Olá, fazer trabalho em grupo ou em equipe não é uma tarefa fácil, quiçá à distância. Nesta sessão, mostraremos três ferramentas que vocês podem utilizar para desenvolverem trabalhos em equipe remotamente. O Breakout Rooms do Zoom e o Kahoot podem ser usados em tempo real e o Team Drive pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer hora. Espero que gostem dessa sessão.